Aqui é uma subigra da cidade de Amaragi, Pernambuco, onde hoje vamos falar do tema sobre o som do amor. O que pode dizer, vivenciar sobre essa expressão? Um sentimento, palavras românticas, palavras de conquistas, uma fórmula de merguice, uma expressão para alguém que você gosta da sua maneira de falar, de dizer o seu sentimento. A forma generosa de ser e também a maneira que você se expressa no seu tom de voz e da sua forma de tratamento. A quem você se dirige, de todas as maneiras, você vai mostrar o seu carinho e muito mais ainda, aquilo que possa trazer de afeto, efetividade pessoal na convivência do seu dia a dia. O som do amor, como você leva e eleva a sua voz para a pessoa que você gosta e entre todas as pessoas do seu convívio. De que todas as pessoas que você conhece, seja merecedor da sua gratidão, do seu senso, de uma maneira bem espiritual. Da forma de tratamento do conteúdo gramatical, da expressão da palavra amor. Amor ao próximo, o som do amor que ecoa na dimensão das palavras que são ditas, encaminhada ao som da sua vocalidade, que traz de uma forma melódica, poética, que traz de uma forma literária, aquilo que você escreve, que guarda e em determinado momento, você vai chegar a dizer para a pessoa tudo aquilo que você sente, ao som do amor. O nosso abraço, Márcio Meira, Maragi, perda, buco.